Sai uma grande novidade que você precisa saber e eu quero trazê-la pra você em primeiríssima mão A Google atualizou o sistema operacional Google TV e mudou alguns detalhes que eu quero mostrar pra você Tá interessado e quer saber? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar tudo Salve rapaziada, beleza? Meu nome é Rubem Alves e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E se você caiu de paraquedas nesse vídeo já vai se inscrevendo aqui no canal e dá uma chinelada no like pra fortalecer a amizade Pois bem meus amigos, a Google atualizou o sistema operacional Google TV e incrementou uns recursos bastante interessantes que eu vou estar mostrando pra você Aqui na minha TV vocês já podem estar observando que tem sim detalhes aqui que já chamam a atenção Que é nessa parte aqui de cima, olha só que interessante Vocês viram que deu uma mudada aí e ficou bem bacana Eu vou fazer um comparativo do antes e o depois e eu quero, claro, que vocês comentem aqui embaixo se realmente ficou legal Se valeu a pena ou se você não curtiu ou detestou, tá certo? Então pega seu controle, vou pegar aqui o meu controle Vamos fazer a comparação pra verificar se realmente ficou legal Vem comigo! Então rapaziada, muita coisa mudou em dezembro de 2022 pra janeiro agora de 2022, tá bom? Então veja só, novos recursos que chegou A parte de perfil foi adicionada agora ao Google TV Recomendações para criança, ficou bem mais fácil agora pra você que tem criança O próprio algoritmo do Google vai buscar todos os filmes e séries, tudo relacionado pra criança No perfil de criança aí do seu filho, sobrinho, enfim, o que você bem quiser, tá certo? E a sua lista de interesse também foi aprimorado, porque a Google TV deixou ele bem melhor pra estar trabalhando pra você Também o aplicativo do Google TV pra dispositivo, que eu sei que muita gente gosta do aplicativo Google TV E ele também permite controlar a TV através do aplicativo do Google TV pra celular É bem interessante isso Bom, eu vou clicar aqui em saiba mais pra você ver o que é que chegou mais Bom, aqui ele está explicando mais sobre os perfis Agora todos na sua casa podem ter o próprio perfil Tenha recomendações personalizadas, filmes, programas e tudo mais Enfim, tá bem chuto Ou seja, a Google TV, ela tem um algoritmo, tá? Pra cada perfil É basicamente a Netflix Só vai aparecer conteúdo que você gosta, entendeu? Então é isso Aqui, ó, recomendações pra criança É, liste de interesse Foi basicamente isso que eu falei agora há pouco pra você É, e aqui é o aplicativo do Google TV Se você não tem instalado, eu recomendo que vocês baixem, tá certo? Porque ele é muito completo E você pode substituir o controle por ele, tá certo? Que ele também controla a sua TV Fora isso, é isso E você já pode observar um detalhe Olha só, o meu perfil está aqui O nome pra você está aqui Filmes, programas, app de biblioteca Estão totalmente aqui, certo? Só mudou de lado ali e organizou E aqui tem agora a parte de pesquisa Configurações E o nome do sistema operacional Que é o Google TV Não tem aquela coisa horrorosa que a LG botou, né? WebOS Eu acho ridículo isso Naquelas TVs, certo? Então eu acho uma coisa sem pé, sem cabeça Aquilo ali que a LG fez, né? Mas enfim Ficou bem discreto, bem bonito aqui Comenta aqui embaixo se você já gostou Porque eu particularmente adorei Até então, rapaziada O que mudou aqui nessa interface Foi aparentemente o design aqui em cima Tá certo? Deixa eu explorar aqui com vocês, tá? Aqui fica a parte de perfil Aqui fica o pra você Que é todo esse conteúdo aqui pra você, certo? Aqui fica a parte de filme Pressionados aí pra você Os melhores filmes e séries Que o algoritmo do Google Fez aqui pra você, tá? Ele pegou basicamente O que é que você gosta Pô, eu não gosto de Pelé Mas tá aqui, entendeu? Eu não sei por que O algoritmo acho que eu gosto de Pelé Que eu não tô chegado não Mas o resto tá aqui Eu sou meio chegado sim Nesse tipo de conteúdo Entendeu? Então o algoritmo do Google Preparou basicamente Isso daqui do que eu gosto Entendeu? E é isso Aqui tem a parte de Breve A própria Google Vai criar os aplicativos dela De TV E vai colocar Nessa grade aqui De programas, tá bom? Por enquanto Ela colocou aqui Os principais filmes e séries Tá? Pra não ficar Um espaço vazio Mas aí quando chegar Eu vou trazer vídeo pra você Tá certo? E aqui fica a parte Da Play Store Essa loja do aplicativo da TV A Google criou Uma parte exclusiva Apenas para a Play Store Pra você pesquisar Entre seus aplicativos Já instalados na TV Ou até mesmo Outros aplicativos Que você não tenha Instalado na TV Tá bem? E aqui fica a parte De biblioteca Que até então Não tem Eu não vejo Tanto cabimento Essa parte de biblioteca É mais caso Você queira salvar Algum filme Pra assistir depois Favoritar Algo desse tipo Entendeu? Então Não tem muita coisa aqui Eu acho que a Google Também vai mexer Nessa parte aqui Então fica ligado Aqui no canal Que eu vou trazer Conteúdo sim Pra você ser relacionado A essa novidade Que a Google Está preparando aí Para o sistema Google TV Tá bom? Aqui fica a parte De pesquisa Caso você queira Pesquisar alguma coisa E aí Ele vai lhe jogar Pra vídeo do YouTube Vai lhe jogar Pra Play Store De aplicativos Caso seja Uma pesquisa Específica E aí Entre outras funções Que a Google TV Que a Google TV Vai oferecer Vai oferecer Pra você Tá bom? E aqui fica a parte De configurações Essa parte aqui É interessante Ah, um detalhe Ignora esse relógio Aqui Porque foi eu Que é um aplicativo Que eu tenho E utilizo aqui Se vocês também Estiverem interessados É só dar uma olhada Aqui nesse card Aqui em cima Que tem conteúdo Dele pra você Tá bom? Eu gosto bastante Desse relógio Aqui em cima Tá certo? Então veja só Tirando essa parte Desse relógio Aqui ignora Aqui é a interface Como mudou A parte de configuração E eu achei bem bonito Olha só Tem a parte Do protetor de tela Se você clicar Você já vai direto Para o seu protetor de tela Olha aí Você já vai direto Para o seu protetor de tela Olha que interessante Voltando aqui Deixa eu apertar aqui Nas configurações Novamente Opa Pronto Voltei aqui Tem concluir a ação Que é pra você Estar mudando aqui O tipo de entrada Tá? Essa parte aqui Ficou um pouco defeituosa Mas a Google Vai ajeitar Na próxima atualização Ela é mais ou menos Esse botão aqui Do teclado Ela é mais ou menos Esse botão aqui Do mouse Corta Ela é mais ou menos Esse botão aqui Do controle Se você apertar Ele vai lhe perguntar Para onde você vai querer ir Entendeu? É isso Aqui tem a parte de imagem Que é pra você fazer Um ajuste de imagem Ou algo do tipo Aqui é pra você Gerenciar a sua rede Wi-Fi E aqui é a parte De acessibilidade Como eu habilitei As opções Desenvolvedor Essa função aqui Tá ativada Mas Qualquer notificação Que você for receber Vai aparecer Aqui abaixo Tá certo? E vai ficar Uma bolinha vermelha Ali Acima do seu perfil Indicando que tem Uma notificação nova Pra você Tá certo? Aparentemente Só foi apenas Esse detalhe aqui Da interface Que a Google Mudou Tá certo? Não teve nada Não teve nada mais De relativo Aqui pra trazer Pra você Tá bom? Você viu que não foi difícil Foi bem fácil De fazer Gostou? Eu tenho certeza Que você gostou Dessa atualização Bom Eu particularmente Adorei a nova atualização Ficou bem legal Bem mais bonito Uma coisa bem mais clean Mas e aí? Ficou legal mesmo? Já deixe seu comentário Eu quero saber Seu ponto de vista Sobre isso Então rapaziada O vídeo foi esse Se chegar mais alguma novidade Eu trago aqui Primeiríssima mão pra você E se você não recebeu A nova atualização A mudança da interface Não se preocupa A Google está liberando Aos poucos Pra algumas determinadas regiões Então se você não recebeu É só aguardar Mais um bocadinho Que vai chegar pra você Tá bem? Então rapaziada O vídeo foi esse Eu espero que você tenha gostado E te vejo no próximo vídeo É nóis! Tchau!